Um é velocidade e estilo, outro regularidade e bitola. Um canta molinho passeando, o outro canta natala gritando. Tanto um como o outro são dois fenômenos que Brasília e entorno ganharam de presente para apreciá-los todos os domingos. Brilhante e Magnata, dois coleiros que quem viu viu e quem não viu ainda tem a oportunidade de ver, pois ainda estão atuando em alto nível. Brilhante é simplesmente encantador, com seu estilo que todo coleirista gosta, canta casalando, dançando nos poleiros e uma média espetacular. O primeiro lugar é sempre o seu lugar preferido, é quase todos os domingos. Seu dono Serginho conseguiu manter sua regularidade. Aliás, Serginho sempre foi dono de belíssimas aves e sempre nas pontas dos campeonatos da região. Magnata. Ah, Magnata. Talvez seja o coleiro mais firme que já vimos em rodas de Brasília e entorno. E é por isso que sua lista de títulos é sua marca principal. Tricampeão brasiliense por três anos consecutivos e campeão de inverno 2019. Mas seu estilo não fica a desejar. Daqueles que só canta na grade gritando no adversário. Seu dono, Josivan ou Gordinho, é um verdadeiro maestro na condução dessa fera. Enfim, duas máquinas, que vamos saber tudo sobre eles nessa live dupla de sábado às 19h com Serginho e Josivan. Fala, Pablo. Primeiramente, quero te parabenizar, cara, pelo excelente trabalho aí no seu canal criatório Edmais. Bom, o Brilhante pra mim, na minha opinião, é um dos coleiros mais top que eu pude ver pessoalmente. É um coleiro que agrega estilo, velocidade, bitola. Tem uma retomada e um volume de cantos fora da curva. Não é à toa que cantou muito aqui, né? Cantou vários torneios numa média super alta. Queria deixar aqui meus parabéns ao meu amigo Serginho pela condução com o brilhante. Queria também te desejar muita sorte no seu novo projeto. Tamo junto sempre, tá, irmão? Bom, Magnata. Magnata pra mim, quando você lembra do Magnata, você lembra de firmeza, compromisso com o torneio e regularidade. Não é à toa que foi três vezes campeão brasiliense, trincampeão. É um mérito muito top pra uma ave. Queria também deixar aqui os meus parabéns ao Josivan Gordin pela condução com o Magnata, viu? Que você continue tendo muito sucesso aí com essa ave ainda, irmão. Um abraço a todos aí, viu? Fala, galera! Passando aqui pra falar de duas excelentes aves, né? Brilhante e Magnata. Brilhante. Uma ave fenomenal. Velocista, nato, né? Estilo e apresentação. Uma ave magnífica. Uma água na boca. Um passarinho espetacular. Queria falar também do Magnata. Uma ave com uma apresentação fenomenal. Velocidade e bitola. Essas características são indispensáveis nessas duas aves. E queria também mandar um grande abraço pro meu amigo Serginho. Serginho, um grande abraço. E um abraço também pro meu amigo Josivan. E queria desejar também uma boa sorte pra vocês nessa temporada. Aquele abraço, meus amigos. Fábio, vamos lá. Falar de Brilhante e Magnata. Simplesmente falar das duas melhores aves de nossa região. Brilhante, indiscutivelmente, ave mais completa dessa nossa região. Por ter estilo, velocidade, aparência física. A apresentação no torneio por completo é fantástica dele. Ele vem com uma regularidade muito boa pro nosso amigo Serginho. Então, assim, fantástico aquela ave. Magnata. Magnata, podemos dizer que o coleiro mais firme de nossa região. Fibra inigualável. O verdadeiro pedra no sapato pra muita gente aí. Campeão três anos seguidos do nosso brasiliense. Fantástico, difícil de aturar de parelha, viu? Aquele coleiro. Então, se eu queria parabenizar os nossos amigos Serginho, com o Brilhante. Gordinho, que é o Josivan, com o Magnata. Parabéns mesmo. E que sigam firmes nessa caminhada com essas ferinhas aí. Parabéns mesmo, viu, galera? Valeu. Então, galera. Boa noite. Eu vim aqui através desse vídeo fazer uma homenagem ao nosso amigo Gordinho, o Josivan. E seu coleiro Magnata. Falar do Magnata é fácil, né? O Magnata é um passarinho que todo mundo gosta aqui no Brasil. Um passarinho extremamente regular. Um passarinho com médias, com boas médias de canto e até médias altas pra nossa região aqui. Um passarinho sério. Um passarinho que nasceu pro esporte, entendeu? E a prova de toda essa regularidade é o título que ele carrega hoje, né? Um passarinho que é tricampeão brasiliense. A gente sabe que a disputa aqui é acirrada, não é fácil, entendeu? E ele conquistou esse título aí por o mérito do passarinho. E, lógico, do condutor também, que é o Gordinho, né? Essa ave. O Gordinho foi um cara ousado. Ele teve a coragem, a ousadia de mudar a mexida do passarinho. E com essa mudança ele alcançou um resultado extremamente positivo. Então, assim, acaba ele todo o mérito, tá? Do sucesso do passarinho. E... E é uma ave que não é indiscutível. O passarinho, ele fala por si próprio nos torneios. O passarinho nasceu praquilo aí. Ele gosta do torneio. Gordinho, parabéns aí, meu irmão, pela pessoa que você é e pelo passarinho que você tem no prego hoje. Você é merecedor do título, beleza? Aliás, dois títulos, né? São três, né? Pelo abraço, meu irmão. E o outro passarinho é o brilhante, né? O brilhante do nosso amigo Serginho. O passarinho que eu diria que todo mundo queria ter no prego. O passarinho, na minha humilde opinião, o passarinho de ponta, seja aqui em Brasília, em qualquer lugar do Brasil, ele é considerado um passarinho de ponta. Isso aí não é à toa. É um passarinho de médias altíssimas, estilo incomparável. Eu nunca vi nada parecido aqui em Brasília, do tempo que eu participo de torneio. O passarinho que, além de tudo isso, de reunir estilo e velocidade, ele tem regularidade na mão do nosso amigo Serginho. O passarinho que foi extremamente regular nas suas últimas puxadas, entendeu? Com médias altíssimas, conforme eu já falei. E esse método todo é do nosso amigo Serginho, quando eu estou da ave, discutível. É um camarada que se dedica extremamente bem à ave. Ele dá todo carinho, todo amor para a ave. E assim, eu falo porque ele é meu amigo de dentro de casa, Serginho, eu posso falar isso com autonomia para isso, entendeu? E o passarinho retribui todo esse amor que ele dá à ave. Com os resultados que o passarinho vem proporcionando ao nosso amigo Serginho. Serginho, meu irmão, gosto de você pra caramba, você sabia, você mora aqui no meu coração, tá? Continua sendo as pessoas que você é. Tamo juntão sempre, meu irmão. Um abraço aí. Fica com Deus. Boa noite a todos aí, cara. Tchau.